Olá, galera! Bem-vindos a mais um vídeo aqui comigo. Tô aqui já toda arrumada e produzida, já acordei, já caminhei hoje pela manhã, fiz uma caminhadinha, mas o Theo, ele na motinha, né, e eu caminhando. Fala oi, filho! E agora a gente já tá pronto e eu vou levar vocês pra um final de semana com a gente. Então, assim, a gente vai fazer compra, vamos fazer muita coisa hoje, resolver várias coisas e eu vou levar vocês comigo, aliás, com a gente, pra ver esse final de semana. Agora eu tô aqui organizando a malinha do Theo, a bolsa dele, o que que eu vou levar, né, porque saí com, gente, saí com criança, quem tem filhos aí sabe a luta que é. Deixa eu colocar vocês aqui. Sabe a luta que é, tô aqui lavando a mamadeirinha dele, a mamadeirinha não copa, porque ele já não toma mais na mamadeira, até eu tomando copo de transição, que é esse da Anuki, esse copo da Anuki é maravilhoso. Tô dizendo, gente, o celular quase caiu na fia. Porque, filho, o Theo já tá pronta, a mamãe já tá pronta, a nossa bagagem tá toda aqui e hoje nós iremos resolver várias coisas e eu vou levar vocês pra um final de semana com a gente. E eu! Você também vai. Né, Theo? Joga beijo, Theo. Isso. Vou fazer uma mágica, vou fazer uma mágica. Uma mágica. Um, dois... Sumiu! Ele sumiu! Sumiu, Theo! É mágica, é mágica. Você vai cortar o cabelo? Vai. Você vai chorar? Vai, Theo. Então, olhar assim... É. Não. É. Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti